5 bilhões de reais estão sendo investidos em máquinas que ajudam na recuperação de estradas, no acesso à assistência técnica por parte dos agricultores e também no escoamento da produção. A iniciativa movimenta a economia e gera mais empregos. O programa de aceleração do crescimento destinado a esses equipamentos marcou o ano de 2013. Últimos testes para conferir se tudo funciona corretamente. Essa é uma das milhares de máquinas que vão melhorar as condições das estradas no meio rural brasileiro. Esses equipamentos são adquiridos pelo governo federal por meio da segunda etapa do programa de aceleração do crescimento PAC-2 e doados às cidades brasileiras. As fábricas nacionais também saem ganhando. Produzem com toda a capacidade para atender os pedidos do governo. É o caso dessa fábrica que fica em Sorocaba, no interior de São Paulo. Ela venceu uma licitação para produzir mais de 2.300 máquinas retroescavadeiras como essa. Atender essa demanda só foi possível porque a equipe aumentou cerca de 30%. São 120 novos profissionais e mais de 900 empregos indiretos. É o caso da Ivonete. A jovem era temporária até o início desse mês. Agora efetivada, a ex-esteticista não se arrepende de ter trocado de profissão. Trabalha produzindo o teto das máquinas. O que me motivou em eu entrar aqui foi que eu queria fazer faculdade de administração e eu precisava ter um salário fixo para me poder pagar mensalidade. Os equipamentos vão para municípios com até 50 mil habitantes e aos que estão em situação de emergência por causa da seca. O kit contém retroescavadeira, moto niveladora e caminhão caçamba. As cidades do semiárido em situação de emergência recebem ainda caminhão pipa e pá carregadeira. As máquinas vão ajudar na recuperação de estradas, no acesso à assistência técnica, no escoamento da produção e no trânsito das pessoas nas comunidades rurais. O agricultor vai ter melhoria nas estradas, né? Porque aí tem como os carros ir antelar para pegar seus produtos, entregar nas escolas. O produtor vai ter mais aumento nas suas produções, com certeza. O PAC, ele prevê grandes obras, né? Obras para infraestrutura logística, para infraestrutura social do nosso país. Mas também pensou na estrada vicinal, lá no município de menor população. Nesses municípios que têm até 50 mil habitantes, nós temos o grosso da produção da pecuária e da agricultura do nosso país. Essa medida da reta escavadeira, da moto liberadora e do caminhão caçamba, ela tem um objetivo, é reconhecer que o Brasil profundo, o Brasil dos pequenos municípios do nosso país, ele é essencial para a gente dar um passo, um salto, também no desenvolvimento. Em dezembro, todos os 5.071 municípios com até 50 mil habitantes receberam máquinas retroescavadeiras. Um total de 4 milhões de famílias de agricultores familiares beneficiadas.